Queria te fazer um convite. Do you want to go to London? Oh, yes, I would like to go to London. I'm a London girl. E se por acaso fosse uma Londres aqui no Brasil, Glenda? Ah, pode me levar também que eu tô indo. A gente diria Londrina. Ah, Londrina? Londrina? You want to go to Londrina? Porra? Porra? Claro, mas eu vou falar em português. Tem diversão, passeio pela natureza. Isso, bem português agora. Londrina. Londrina. Ah, uma vida noturna bem movimentada, viu? Então, bora arrumar a malinha que o olhar do Brasil vai te levar pro Paraná, pra curtir os agitos de Londrina. Let's go! Eu sou Fernanda Corrêa, publicitária. Eu vou apresentar um pouco da minha Londrina, essa cidade linda, maravilhosa, terra de pé vermelho, terra do café. Vamos comigo? Estou aqui num dos cartões postais de Londrina mais famoso, que é o Largo Igapó, onde nós, londrinenses, costumamos visitar diariamente. E eu gosto muito de vir aqui e dar uma olhada na garça. Sabia que ela adora uma foto? Ah lá! Mostrar a câmera pra ela, ela já gosta de olhar e fazer uma pose. Maravilhoso ter esse paetão postal no centro de Londrina. E olha que coisa linda! Acabamos de ver o Igor chegar, medalhista de prata, na França. Como que tá o coração hoje? Ah, tô muito feliz de poder chegar aqui, de ter conquistado essa medalha. E é um presente pra nós, pra cidade, ter um representante como você e trazer pra gente essa medalha, né, gente? Olha que linda! Acabei de chegar nesse lugar lindo aqui no Yacht Club de Londrina, pra mostrar uma prática de uma atividade. Já tô vendo um monte de mulherada aqui, eu acho que vai ser legal, hein? Não sei se eu vou aqui. Esse é o Dragon Bolt, é um barco de origem chinesa. Tem a cabeça do dragão, a cauda do dragão e o restante do grupo remando. É o que você vai fazer hoje. Maria Luiz, me fala por que só mulheres. Então, a nossa instituição beneficia quem teve câncer de mama, porque isso aqui é uma continuidade pra quem terminou o tratamento de câncer de mama. E ao remar, a gente quer levar uma mensagem de esperança, que existe vida após o câncer. Meninas, é gratificante ouvir isso. Eu tô aqui ouvindo, lembrando da minha avó que também teve o câncer, ela teve mais velha. Tá sendo muito significativo participar disso aqui com vocês, então, obrigada. Parabéns pelo projeto. Viva vocês! Eu acabei de chegar aqui no meu cantinho favorito. É claro que eu estou numa cafeteria, né? Hoje eu considero aí a minha segunda casa, né? Porque não dá pra ficar sem café. É café de manhã, tarde, noite. Café com café, bom demais! Oi, Mari! Tudo bem, Fê? Gosto de ver. Você já sabe qual cafezinho que eu gosto, né, Mari? Com certeza. O de sempre hoje? O de sempre. Perfeito. Bom dia, café! Café é muito importante pra Londrina. Londres é chá, Londrina é café. E Londrina já foi considerada a capital mundial do café. Até porque os nossos produtores aqui da nossa região têm cafés premiados, né? Os cafés são de excelência, como sempre costumo falar. Nós não temos mais volume, nós temos qualidades. Os cafés tá maravilhoso. Vale a pena tirar o dia pra tomar um cafezinho no seu lugarzinho preferido. Eu estou no meu, né? Quanto você tava perdendo? Os dois litros de café. Você bebe água? Eu vou falar assim, água que vai feito café. A gente sabe que o brasileiro é apaixonado por automobilismo. Estou aqui no autódromo Ayrton Senna, de Londrina, que leva o nome do nosso maior piloto, né? Pra curtir um pouquinho, sentir essa adrenalina. Bora lá comigo! Estou aqui com o Carlos da MCS, escola de pilotos. Tá pronto pra dar uma voltinha? Quanto que eu falei pra você? 80 por hora, 90? É isso, né? 180, tá bom. Será que eu confio? Ah, pode confiar. Come on, boys! O carro de competição, ele é um carro bem seguro. Agora não dá mais pra sair, né? Porque agora eu já tô presa aqui, ó. Agora não tem jeito mais. Ai, meu Deus! Isso aqui é o devagar, imagina de pressa. Ai, eu tomei com a filha, meu marido! Nossa! Eu sinto, velho! Eu sinto isso. É muita adrenalina! Se eu passo de novo, não sei! Estou aqui no Calçadão de Londrina. A maioria das cidades tem calçadão, mas o nosso é especial. Por quê? Porque a gente tem uma gastronomia local aqui maravilhosa. Você é o seu Osório, que faz o melhor bolinho de carne da cidade, gente! Obrigado! Quando abri o negócio aqui em 82, meu pai e minha mãe não esperavam que ia ter esse conhecimento do futuro. 42 anos no mesmo local, né? No mesmo local. Já virou uma referência em Londrina. Cadê o bolinho, senhor? Osório, eu vou mostrar o que esse bolinho tem de diferente. Olha isso, né? Pessoal, ele já tem aquela casquinha crocante. E por dentro, suculento. E a cidade, parabéns, né? Já sabe, já sou fã, né, seu Osório? Oi, amiga! Estou aqui em Londres, nesse dia lindo! Brincadeirinha! Você sabia que Londrina também é conhecida como pequena Londres? Esse é um dos símbolos que representam e fazem essa homenagem. Mas a cidade tem muito mais. Estou em outro ponto que remete Londres. É a entrada de Londrina. Vocês podem ver essa passarela que tem a arquitetura já pensada. Os bonecos londrinos, essas luzes, tudo pensado para homenagear Londres. Aqui também é um ponto para se tirar fotos, fazer selfies lindas. Aqui Londres. Aqui Londrina. Anoiteceu. Falamos tanto de Londres, nada melhor do que finalizar no pub, né? Bora curtir, bora tomar um show. Valeu, Melhor da Noite. Esse é o Olhar do Brasil, aqui, direto de Londrina. Um abraço. Tchau! Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência.